Meu amor, se eu te peguei é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em sábado No carnaval quando você foi lá Se for pra se acha que demorou Minha nave voa por tão bom lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo louco Caprichoso, cuidadoso e amoroso Tigo amoroso, estudioso, amicioso Torajou, companheiro, verdadeiro Escuteiro sem receio se precisar Vem voo, faz o amor Seve a mesa, bebeja o meu computador Pra cerveja, me beija de novo Lávalo, sabate, assim, júriu, chou Jogando me Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana O seu DJ predileto, pô Segue no privado, segue no privado, bebê DJ Davi, faixa preta